Oi galera, hoje eu vou dar uma dica que eu aprendi na Ana Maria Braga, que já fiz várias vezes em casa. Quando eu estava começando a aprender a fazer feijão, eu queimei muita panela de pressão, mesmo panela de pressão queimei várias vezes fazendo feijão, e eu tirei o queimado da panela apenas com um pouco de bicarbonato de sódio, você pega a panela queimada, você coloca água, bicarbonato de sódio e deixa duas horas. Depois é só passar a esponja que saiu queimada da panela. Essa dica eu vi na Ana Maria Braga, que foi até aquela mulher que fazia empregada da Carminha, na novela, e eu já usei, já testei várias vezes na minha casa, eu mesma fiz. Se gostou dessa dica, dá like, 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 compartilhe com alguém, para ensinar essa dica legal para alguém. Se inscreva no canal Priscila A, clique aí embaixo do vídeo, aí embaixo mesmo, aí em vermelhinho, clique aí, não custa nada, e se inscreva no canal Priscila A, para receber mais dicas. Até mais galera!